Voltando então com o Espaço Feminino, lembrando que o nosso assunto hoje, a nossa pauta hoje no tema saúde, doenças cardiovasculares, então você pode estar ligando pra gente e fazendo aí a sua participação, perguntinhas, enfim, 2112-6222. Agora, Isabela, assim, a gente está falando dessas doenças, enfim, e eu percebo que como a gente frisou a necessidade da prevenção, e o Bruno bem colocou, né, Bruno, às vezes a gente quer apagar o incêndio, né, mas se pensar assim, vamos evitar o incêndio e vamos tentar... Sobra mais coisa, né? Sobra mais coisa pra não ser feita, né? Então, assim, fala pra gente um pouquinho sobre esse programa de como prevenir doenças desse tipo. Bem, quando a gente vai falar de algum tipo de dieta pra prevenção de agregação plaquetária nas artérias, que seria o endurecimento dessa artéria, seria uma aterosclerose, desculpa, a gente fala o quê, gente? De fluidez sanguínea, né? Então, por exemplo, a gente pode usar os bioflavonoides, que são presentes aí na cebola, no alho, eles todos provovem aquela coisa dos antigos, ralear o sangue, lembra? São alimentos que proporcionam isso. O próprio resveratrol da uva também é muito bom pra proteção cardíaca. Outro que a gente seria assim, o top, eu falaria, seriam os ômegas, principalmente ômega 3, porque ele é anti-inflamatório. Então, ele protege pra que essa artéria, ela continue com não só permeabilidade, com plasticidade, porque se ela for com a idade, ela vai endurecendo. Então, a capacidade dela bombear sangue para o coração diminui, né? Então, esses todos. Eu falaria a primeira coisa antes de tudo isso, água. Acho a coisa mais importante, beber água, porque aí você evita de ter excesso de toxinas, não só para o fígado, quanto para o coração e não prejudica essa excreção de toxinas pelo rim. Então, você mantém o sistema funcionando corretamente. Primeira coisa, água. E tão acessível, né? Não, muito, maravilhoso. E água alcalina, gente? Então, tem uma dicasinha que eu dou sempre, é um shotzinho de limão de manhã, alcalino, né? Você pode, que ele alcaliniza o sangue, na verdade. Pode começar com meio limão, um copo de água inteiro. Quem gostar, água morna, que é Ayurveda, né? Que a ciência da longa vida indiana preconiza que sim. E outras pessoas, água morna, de preferência, não ter muito água gelada pela manhã, porque apaga o fogo digestivo e as enzimas, elas não funcionam adequadamente, tá? Água e, no mais, frutas, legumes, verduras. Vamos diminuir os enlatados, que são riquíssimos em sódio. Vamos diminuir as frituras, gordura trans, gente, pelo amor, não dá, que aumenta tempo de prateleira, né? São os alimentos que são criados para aumentar tempo de prateleira de produtos alimentícios que não são alimentos. Exatamente. Essa questão é muito oportuna. Por quê? Porque com esse estilo de vida que as pessoas estão vivendo, Bruno, é exatamente assim. A gente quer correr... Facilitador. Facilitador, né? É, para tentar ganhar tempo e aí esse tempo que acha que ganhou... Perde lá na frente. Perde lá na frente. Às vezes nem estão lá na frente assim. Como é que estão hoje, Bruno, as suas orientações para a gente quanto a tratamento das doenças vasculares? Como é que está isso? Bom, as doenças vasculares, basicamente, tem as doenças arteriais e doenças venosas, né? As doenças venosas não é muito o foco aqui, porque são doenças que podem dar em pacientes jovens, que não tem muito a ver com o estudo de vida algumas vezes. As doenças arteriais, infelizmente, cada vez mais, do que você está falando, tem pacientes mais jovens, né? Falou de 40 e pouco. Há pouco tempo atrás, eu atendi um paciente de 34 anos, que infelizmente já tinha perdido os dedos do pé. E não foi por diabetes, não, foi por tabagismo. Pior ainda. Porque o diabetes, né, quando não controlado, você tem o entupimento dos microvasos. Peraí, peraí, Bruno. Isso que você está falando é muito, muito, muito sério e a gente precisa, assim, falar isso bem devagar. Essa menina tinha 34 anos, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, tinha nada, só pelo cigarro. Imagina essa menina daqui a 5 anos, vou dizer nem 10, 20, porque ela provavelmente não vai chegar. Daqui a uns 5 anos, por causa de um cigarro, né? O estado que chega. E ela já perdeu até os dedos. Tamanho e entupimento dos vasos que ela teve, né? Quer dizer, cada vez mais cedo a gente tem visto isso. Pacientes mais jovens que não estão se cuidando pelos riscos, né, da vida aí, dessa correria, dessa demanda que a gente tem, dessa coisa instantânea que a vida se tornou hoje em dia, né? Então, as pessoas cada vez vão acelerando, 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 atividade física cada vez mais difícil, você vê poucas pessoas quando fazem, né, com frequências às vezes não necessárias, a gente sabe que pelo menos 3 vezes por semana é o mínimo, menos que isso você não tenha um efeito desejável. E o ser humano, ele tem uma coisa que a gente às vezes não consegue um ponto chamado equilíbrio. É verdade. A gente ou pratica uma atividade física para absoluta estética, né? E aí só vai ser na época do verão. Exato. Aqueles programas, né? As academias com vazias. É, aqueles programas que não são para a vida, eles são para uma estação. É, exatamente. Fica uma sanfona no corpo da pessoa, em todos os sentidos, não só de medidas, mas tomando... As pessoas fazem dieta de estação, elas fazem tudo de estação. Enquanto, na verdade, o importante é você ter uma constância. Ou dieta antes do exame, né? Que eu já cansei de ver isso também, né? Como é que é? Dieta antes do exame. Ah! O cardiologista perde o colesterol, perde o glicose, aí vai lá, ele fica 15 dias, um mês antes fazendo dieta. Eles próprios se enganam, né? É incrível, é incrível, é incrível. Como você... Temos ligação. Alô? Alô? Falamos com quem? Com Sônia Borges, de Campo Grande. Oi, Sônia, pode fazer a sua pergunta. É, só assistir a programação, e eu gostaria de fazer uma pergunta ao cirurgião vascular, que a minha mãe tem uma neurisma na artéria principal do coração, na horta, e ela sente muito incômodo pelo abdome, parece que tá inchando, entendeu? E além disso, eu já fez uma neurisma cardíaca, já fez angioplastia, tem dois estentes, eu gostaria de saber, assim, a gravidade, porque eu já sei, já passei por um cirurgião, e ele me disse que todo ano eu teria que fazer avaliação sobre isso. Bom, o aneurisma, o tratamento dele é risco-benefício. Até um certo tamanho, o risco de tratar ele é maior que o benefício que você vai alcançar. Então, provavelmente, o caso da sua mãe, ele não deve ter chegado a um tamanho ainda que seja cirúrgico. Por isso que o médico que está acompanhando indicou que houvesse um acompanhamento anual, né? Depois de um certo tempo é anual. Agora, o que acontece? Como tem um aneurisma ali, qualquer coisa que a pessoa sente na barriga, às vezes, ela pode achar que é pelo aneurisma. Então, é bom avaliar bem essa dor, como é que ela tá aparecendo, que horas tá aparecendo, duração dela, se tem alguma coisa que inicia, alguma coisa que para essa dor, né? E conversar com o seu médico sobre isso, pra ver se tem alguma relação. Porque, geralmente, quando começa a doer, ele está em expansão, mas não fica doendo um mês, dois meses, né? É uma coisa que começa, começa, começa até a ter um risco maior. Então, se já tem muito tempo essa dor, provavelmente não é do aneurisma. Se tiver associado a alimentação, provavelmente também não deve ser, postural, né? Quando eu viro de lado na cama, dói mais. Não deve ser ou deve ser? Não deve ser, não deve ser, entendeu? Eu não vou falar que é aqui porque eu não tô vendo paciente. Mas coisas que não estão associadas à dor são posturas, alimentação, né? Isso tudo não influencia a dor do aneurisma, né? Fora isso, é boa ela ser vista pessoalmente, pra ver se essa dor pode ser mesmo. Mas provavelmente é um aneurisma pequeno, porque se o médico falou que tem que acompanhar, ele não deve ser muito grande. Tem alguma observação, né? Não, eu concordo com ele, exatamente isso. O aneurisma a gente acompanha até o momento da cirurgia. Certo. Quando o risco de ruptura se torna muito elevado. E nesse período, o que você tem que fazer são as medidas de excelente controle da pressão arterial. Aí não é bom controle. Excelente controle da pressão arterial, porque o aumento tensional, ele faz essa dilatação acontecer mais rapidamente. Entendeu? Então, a gente tem que ter um excelente controle da pressão e vida saudável, alimentação saudável, né? Exercícios físicos suaves, né? É um paciente que não vai pela idade também, já não vai pra uma academia, pegar peso, nada disso. Mas a pessoa pode, deve fazer a sua caminhada. Eu pensei aqui num ambiente, assim, o mais acolhedor possível, tranquilo possível, né? Porque já que a gente está falando de uma pessoa idosa, né? Com tantas questões de saúde, eu acho que passar esse momento da vida da melhor forma possível, com mais suavidade, né? Isso, isso é pra todo mundo. Exatamente. Não, porque eu acho que existem, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito que existem escolhas inteligentes que a gente precisa estar fazendo na vida, né? É verdade. Então, se existem determinadas horas na vida, como uma hora como essa, que a sua mãe querida está aí passando, Sônia, então procura tornar esse ambiente da casa o mais... Acolhedor, né? A palavra é bem essa, né? Acolhedor possível. A alimentação, né, Isabela, a mais apropriada para o momento da questão, né? Sim, sim, alimentações leves, né? Que ela possa... Até a alimentação tem que ser leve. É uma doença inflamatória, né? É, a gente estava falando sobre isso até antes, né? Que hoje já se sabe que essas doenças todas, elas são doenças inflamatórias. A gente está inflamado, né? O ser humano, hoje, a gente tem uma carga ambiental de toxinas e a carga ambiental de toxinas gerada por nós também, né? Porque com esses pensamentos, infelizmente, com os hormônios que a gente produz, a gente tem metabólitos. Então, a melhor maneira de a gente ajudar o corpo a eliminar, detoxificar, né? Na verdade, limpar, né? É realmente comendo leve, verduras, legumes. E eu falo sempre que a solução está nos bons hábitos, na natureza e nessa prevenção. Frequentar regularmente o médico, fazer sempre os exames preventivos, né? Os exames regulares. Eu queria que a gente agora pudesse dar uma olhadinha numa dica bem interessante. E depois que a gente for voltar do intervalo para o próximo bloco, eu queria, Bruno, Isabela, Elaine, que vocês trouxessem para a gente algumas orientações, ideias, dicas para o estilo de vida que vocês consideram cada um na sua área, para essa prevenção, né? E daqui a pouquinho, então, a gente acompanha com esses profissionais que estão aqui hoje com a gente, essas ideias, essas sugestões. Vamos à dica. Alimentos açucarados são prejudiciais para a saúde dos dentes e devem ser consumidos no máximo duas vezes por dia. Segundo a doutora Maristela Lobo, as doenças bucais mais comuns que aparecem nos indivíduos que consomem muito açúcar são as cárias, que destroem os dentes, e a doença periodental, que eliminam os tecidos ao redor dos dentes, gengiva, ligamento periodontal e osso. Essas doenças consideradas infecciosas são causadas por espécies diferentes de bactérias que, em sua maioria, utilizam os açúcares como alimento. Desta forma, os doces se tornam um potente substrato para a multiplicação bacteriana. O consumo desses produtos no período da noite ainda é pior. Na parte da noite, a ação protetora da saliva está minimizada, uma vez que a saliva contém anticorpos, enzimas e outros compostos antibacterianos que ajudam o organismo a retardar a ação das bactérias. Por isso, os especialistas recomendam que, após o consumo de doces, é necessário fazer a higienização da boca com todos os recursos, fio dental e escovação correta. O ideal é escovar os dentes até 15 minutos após a ingestão dos doces, pois, geralmente, a partir desse período, as bactérias estarão metabolizando os açúcares, ingeridos e fabricando ácidos. Essa é uma dica de saúde do espaço feminino. Então é isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Mais, mais, mais de Deus pra mim